Já diria a sabedoria da vovó, que qualquer pessoa tem alguma coisa importante que pode te ensinar. Então é bom fazer um esforço para se dar bem com todo mundo. Mas de vez em quando não dá por mais que você tente, especialmente nas redes sociais, às vezes surge aquela pessoa que é chata, inconveniente ou até mesmo assediadora. E aí tentar ser a pessoa melhor simplesmente não funciona. Nesse caso, a função de bloquear é a única saída digna, então nesse episódio do Assistência Tech eu vou te ensinar como dar um infame bloco em alguém no Facebook e também vou ensinar como verificar a sua lista de usuários bloqueados e como desbloquear alguém na rede social. Afinal, vai que a pessoa mudou e fez por merecer uma segunda chance, né? É tudo bem simples e os passos são basicamente os mesmos, não importa se você está usando o site do Facebook em um PC ou o aplicativo em um smartphone. Bora para a assistência! Na hora de bloquear um usuário do Facebook, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar no nome ou buscar por essa pessoa na rede social para poder chegar à página do perfil dela. Feito isso, procure o botão dos três pontinhos do lado direito da página, perto do botão azul para mandar mensagens. Clique nesse botão para abrir um menu e nele selecione a opção bloquear. Na janela seguinte, o Facebook explica que bloquear uma pessoa impede que ela veja qualquer publicação sua, além de não poder mais marcar você em publicações, nem convidar para eventos ou grupos, nem mandar mensagens para você e também não poderá mais te adicionar como um amigo. Caso essas medidas sejam extremas demais, você pode clicar no texto azul Faça uma pausa, que aí, em vez de bloquear a pessoa, no Facebook ele vai te dar opções só para você ver menos coisas que ela postar, limitar o que essa pessoa pode ver de tudo que você postar ou então editar quem mais poderá ver as suas publicações anteriores. Já se você tiver mesmo certeza que quer bloquear a pessoa, aí na janela de bloqueio é só clicar no botão azul Confirmar. Pronto, agora para todos os efeitos e propósitos, o Facebook não vai mais permitir que aquela pessoa interaja com você. Se algum tempo depois do bloque você resolver que está disposto a voltar a interagir com a pessoa que bloqueou no passado, o processo para desbloquear alguém também é bem simples. Na sua página principal do Facebook, clique na foto de perfil, no canto superior direito, se estiver no computador, ou no botão com as três barrinhas, se estiver no app do celular. Depois, clique em Configurações e Privacidade e, em seguida, em Configurações. No menu principal, desça até a opção Bloqueio de Pessoas. Se você estiver no app para celular, isso já vai te levar para a lista de pessoas bloqueadas, mas se estiver no computador, ainda terá que clicar no botão Edit ao lado da opção Bloquear Usuários. Nessa tela, o Facebook mostra uma lista completa com todas as pessoas que você bloqueou. Aí é só achar a pessoa que você deseja bloquear, clicar na opção Desbloquear ao lado do nome dela e, na janela seguinte, clicar em Desbloquear novamente. Pronto, agora a pessoa está desbloqueada e vocês podem voltar a se adicionar como amigos na rede social e interagir como desejarem por lá. Que a segunda chance seja melhor do que a primeira. Agora aproveita e manda nos comentários qualquer problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Tech. A gente lê tudo o que vocês escrevem e vai tentar fazer vídeos sobre as questões mais pedidas. E se você quiser garantir que a gente vai ver mais rápido e ainda ajudar o canal a melhorar os nossos conteúdos, também pode mandar um valeu demais clicando no coraçãozinho embaixo do vídeo. A gente agradece demais o apoio de todos vocês, viu? Para ter conteúdos ainda mais aprofundados, cursos para trabalhar na área de tecnologia, acesso antecipado a alguns dos nossos vídeos do canal, um grupo no Telegram onde eu e os outros editores do canal e do site do Tecmundo podemos responder as suas dúvidas e muito mais. Então dá uma olhadinha no Tecmi, o nosso clube de benefícios. Custa baratinho e vale demais a pena, viu? O link está na descrição do vídeo. Já deixa um like e se inscreve no canal, se você não fez isso ainda, porque isso é de graça, né? Clica no sininho e seleciona a opção Todas do lado, se você também não fez, para ser notificado pelo YouTube quando o próximo vídeo for para o ar. E antes de ir embora, dá também uma olhada nos episódios anteriores na playlist do Assistência Tech, porque pode ser que eu já tenha resolvido alguma coisa que te incomoda muito por lá. Eu sou o Leo Rocha, arroba leobrjor no Twitter e no Instagram. Um abraço e eu vejo você na próxima!